Fala galerinha, estamos aqui para mais um episódio do nosso querido Noma de Piteira Eu já estou em outro lugar aqui e acabou de passar um deno ali na água Estou agachadão agora, bem maior do que antes, praticamente adulto É, praticamente adulto mesmo galera, acho que uns 90% E olha lá ó, ih rapaz, tem um deno atacando outro deno Correu pro meio da floresta Eita nossa galera, está rolando ali um caniblation Vamos descer aqui ó Caraca galera, quase que eu me quebrei aqui Pera aí, pera aí, aí, pronto Vamos dar uma voadinha básica Vamos ver o que a gente encontra aos arredores aqui desta imensa ilha Pera aí, deixa eu dar uns dribles aqui, pera aí Vamos cuidar aqui ó, eu tenho que olhar pra baixo aqui porque estou com medo de cair em cima de um deno E falando em deno, olha aqui os denos grandão aqui ó E aí galerinha, beleza? Aquele ali está meio brabo e é gigante ainda por cima Ele está ferido, está feridinho aí ó Quase, vou dar mais uma mordida nele aqui só pra ele se ligar Opa, não vou de frente Ó, tentou morder Tentou morder galera aqui ó Toma, acertei Acho que acertei agora Enfim, vamos parar de brincar aqui Olha ele cruzando aqui ó Ah, tentou pegar Toma, acertei Toma essa mordida só pra ficar esperto E eles estão com uma carcassinha aqui Uta, tentou pegar Eita, vocês viram? O cara veio atrás de mim ali, tentou me pegar Aqui ó, aqui ó Ó galera, ó galera, ó galera Ah, quase E eles pegaram piteira pelo que eu estou vendo ó Ih, pegou na boca, está comendo É, já era galera Vamos deixar aí os daí no quieto Não tem nenhum pequenininho aqui pra gente tentar pegar Deixa eu só Ó, tem outro piteiro ali ó Deixa eu só ver se eu consigo pegar um peixe aqui Vamos ver Peixito, peixito Não, não tem nenhum aqui pra eu pegar Ó, tem outros piteiras ali ó Vamos se aproximar Chegar aqui bem na manha Opa, e aí galera? Chegando aqui Nossa Nossa Deu feio galera, deu feio Vamos chegar aqui Aí, cheguei Opa, e aí? Amizade? Amigo, amigo Ô, o cara está me ameaçando Eita Vocês estão com os peixinhos aí e não dão pra mim? Calma galera, amizade Eu estou me ameaçando Olha ali Tá bom então, vamos embora Vamos embora galera A gente não foi bem-vindo aqui Eita, nossa Eu nem sei como é que eu estou aqui Estou muito cansado Estou com muita fome Preciso me alimentar logo Tá, vamos chegar naquelas pedras ali e descansar Oh, estou vendo algo ali ó Ah, olha só, olha só, olha só Olha só Estou Ah, na frente Morde, morde Sai 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 Aí Acho que eliminei galera Ele me cegou Ele me cegou Sai Sai de mim Não estou vendo nada Estou cego Socorro Galera, estou ficando enjoado Nossa, fiquei na pontinha aqui Eita E consegui eliminar ele No susto Vamos comer agora Muito bom Aê galera Perfeito Vamos se alimentar aqui agora Comendo ali um hipse E comendo também Oh E aí Mandar amizade pra ele Tá, mandei umas amizades aqui Ele acha que eu não sou que nem o outro clã ali Aquela outra guilda lá na pedra Eu aceito pequenos Agora vamos se embuchar aqui Gosto de galinha É galera Estou com o meu brother aqui do meu lado Deitadinho agora Virei brotherzão dele Amigão mesmo E estamos com a carcassinha aqui Do outro piteira Vamos pegar ela Aí, pronto Peguei Vou trazer mais pra cá Pera aí Com licença Aqui tá bom Aí Soltei Pronto Deixar a carcassinha aqui Pode comer aí, cara Se alimenta Isso aí, ó Se alimenta aqui, ó Comidinha boa Que nojo Come aí, cara Aí Tá comendo Boa Isso aí, ó Já vai acabar A gente vai ter que sair aqui pra caçar agora E aí, beleza E aqui é o pântano dos Deinos Ainda por cima Vamos ter que ficar inteligente aqui E espertos Já ficar até agachado aqui, ó Preparado para qualquer coisa Ok Já estou adentrando mais ainda No território dos Deinos Aqui no pântano Deixei o pequenininho lá pra trás Vamos andando aqui pra ver, ó Eu tô quase cheião Quase 100% Ainda preciso tomar um pouco de água Mas é meio perigoso aqui, né Difícil tomar água, galera Difícil Vamos ver Ali tem uma carcassinha De piteira Filhote Caído aqui Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa Eu queria ver se pegava uns peixes Mas é difícil, realmente Enfim Vamos dar uma voltinha aqui Pra ver se tem algo Mas aparentemente Tá de boa Vamos subir aqui agora Mais lá pro alto Dando uns gritos E olha só ali, ó Falei? Olha o Deino ali Só na espreita, né Deino? Só na espreita É melhor a gente voltar ali E pelo que eu tô vendo Ele arrumou um amiguinho Vamos chegar aqui Cheguei E aí, galera Todo mundo pequenininho, ó Uê Beleza Vamos voar de novo Foi Aí Conseguimos Vamos ir pra aquela outra pedra Porque tinha uns peixinhos lá Será que os piteiras estão por aqui ainda? Do outro clã? Descer aqui, ó Caraca Batei a cabeça legal Não, não, não Opa Perigoso Perigoso Ai, caí, velho Ah, outro piteira já chegou Olha o outro piteira aqui Ele tá comendo Ah, é o filhotinho Pronto, cheguei He-he Vamos pegar o na boca, ó Tô com o peixinho agora Consegui pegar aqui um peixinho na água, galera Muito bom Ha-ha-ha Brinks, brinks Mentira Ha-ha-ha Aí, pode se alimentar Vamos comer Aí, ó Maravilha Ah O Deino pegou o piteira que tava aqui O adulto Olha só do outro lado lá, ó Tá alimentando o filhotinho Caraca, galera Então tá, né O outro clã já foi extinto Pelo menos He-he-he Eu acho que é uma aglomeração De Deinos aqui Sério Vou ameaçar Porque acabou de chegar Mais três Deinos Tão tudo embaixo da água Esperando a gente He-he Tem mais um lá do outro lado ainda Caraca, pessoal Vou ameaçar, ó Ha Tão tudo entrando na água Isso aí, ameaça Muito bem Queria pegar o filhotinho deles Eita, nossa Chegou Tá bem aí, cara? Tu tá bem? O cara chegou voando É uma voadora, velho Que isso? Caiu ali embaixo Coita Lá tá ele, ó Ah, tadinho dele Ele se machucou Filhotinho ainda Fica tranquilo aí, cara Ó, os Deino Tô indo pra lá Ih E agora? Ó, saiu Ele quer seguir Vamos seguir, então Vamos lá Vamos ver o que eles estão fazendo Ó, tem um bem aqui Filhotinho Cadê? Tá ali o filhotinho Tá ali o filhotinho Vai ser ele Vai ser ele Ai Quase Vou pegar Ah, ele entrou pra baixo da água Difícil, galera Ó, ó Toma Deu uma bicudinha ali No Deino Coitado Nem devia ter feito isso, né? Porque agora ele vai querer me morder Vamos voar aqui bem embaixo Ó, ele tá vindo pra cá Eu falei, né? Não devia ter trollado aquele Deino Agora vai ser complicado pescar ou qualquer outra coisa do tipo Vamos pegar Vamos pegar Vamos ver Vai, peixinho Algum peixinho aí, por favor Aqui, aqui, aqui Aí Vou pegar Vou pegar Vou pegar Ah Ih, é meio Muito complicado, galera Tô com medo Aqui, ó Foi Ah, não deu Calma Vamos ver como é que a gente tá aqui Ó, tá tranquilo, galera Tá tranquilo Aí, vamos descer Tá muito rápido, velho Tá muito rápido Ih, peguei algo? Não Vamos de novo De novo aqui Ó, 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 ó Peguei Consegui pegar Caraca, pesquei, galera Eu pesquei Muito bom Eu tenho que pescar aqui Vamos descer Aí Aí, galerinha Ó Toma peixinho Pra comer aí, pequeno He, he, maravilha, galera Alta pescaria aqui Respeita o pai Isso é realmente impressionante Uou Uou Just Uou Eita, nossa O outro piteiro ali Caiu na água Quase que ele foi pego E olha aqui Quem tá passando aqui embaixo Ah Vamos pegar ele Vambora Vamos pegar esse meliante Aí, ó Toma Ah, quase Mais uma mordida Ah, é muito longe, galera Não dá E ele tá indo pra Mais pro fundo Beleza Vamos pescar aqui, então Vamos lá Chegando aqui Aí, ó Vamos ver se a gente pega algo Vamos ver Vai, 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 vai Pescando Não, não deu Vamos girar aqui de novo Caraca, eu acho que eu vi alguma coisa Ah, o piteiro caiu na água ali Coitado Vambora Pega, 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 pega Ô, o que? O pequenininho Ô, o pequenininho Toma, mordi ele Sai, bicho Deixa a gente pescar aqui de boa Sai, desgraça Tá louco esse pequenininho, velho Aí Vambora Voltando aqui pra água E... E aí Cadê? Cadê? É, nada por enquanto Ali, ó Caraca, galera Sério? Que dificuldade Vocês viram o pequenininho ali de novo Ele tá tentando pegar a gente Ó, ó, ó Quase que ele pegou Ih, ih, ih Deu um olé legal nele Só pra ele se ligar Ali, ali, ó Ó, ó, ó Ah, quase Vou dar umas mordidas nesse bicho Na moral Ali, 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 ali Ali, ó Ó Agora Agora, galera Toma Deu uma mordida nele Aí Não Ai Oh my god Oh my god Sadago, 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 sadago Sadago, velho Sadago, sadago Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo Vai, vai, vai Tô cansado Tô cansado, galera Eu cansei Ele correu pra cá, ó Eu acho que ele tá aqui Eu não tenho certeza Eu vi ele por aqui, ó Tá, vamos vazar, vamos vazar Corre, corre, corre Corre muito Aí, me afastei Nossa, meu coração, velho Numa batalha épica contra o filhote E eu adulto Caraca Consegui escapar Beleza Vamos ficar aqui escondido Vamos deitar agora E descansar Assim a gente levanta a vô E vai embora Já tá na hora da gente ir Vamos lá Aí, ó Consegui escapar Estou vivo Por um milagre Lá tá o filhote Vamos descer aqui, ó Ó, ó Pegar, pegar, pegar Cadê, cadê, cadê Ah, nenhum peixinho ainda Sério E ali ele tá mordendo o ar Tá loucaço, galera Tá loucaço Aí, ó Toma, mordi ele Dei uma beliscada já E aí Ah, de novo Esse aí não é o filhote Tá um pouco maior já Toma Mordi E aí, cara Coloca Eita, nossa Corre, corre Vamos vambora, vamos vambora Onde é que ele foi? Aí ele tentou Tá ali, tá ali, tá ali Corre, corre Não, amor Não, não Não Não, toma bicuda Toma bicuda Toma bicuda Não Fui feio, galera Saiu girando ainda Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Ele só conseguiu me pegar Porque eu fiquei infelizmente cansado, né E já era Isso que dá Ficar brincando com o Dana Mas, bom A gente vai falando por aqui, então A vida do nosso nômade Foi até que relativamente grande, né Para um pinteiro Porque ele consegue crescer rapidamente Mas, valeu a todos Muito obrigado Não se esqueça de deixar o seu like Valeu Até a próxima Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau